Metodologia ativa é uma forma de aprendizagem, na qual o estudante é protagonista de seu conhecimento. As tradicionais salas de aula, com carteiras enfileiradas, saem de cena para espaços de encontros que incentivem a descentralização e a aprendizagem colaborativa. Os professores se tornam curadores de saberes e mediadores da aprendizagem, criando situações que estimulem a compreensão de determinado problema e a busca por soluções. Para tanto, é necessário reorganizar e ressignificar o papel dos professores e estudantes, o espaço físico e a relação com a tecnologia. As inovações digitais são grandes aliadas das metodologias ativas. Aplicativos para os mais variados assuntos estão disponíveis e abrem portas para aprendermos em qualquer lugar, a qualquer hora e por muitos meios. Filmes, jogos, desenhos, visitas virtuais, são alguns exemplos de ferramentas que ajudam os professores a produzir métodos interativos, interessantes, e que instiguem a emancipação dos estudantes. O conceito não é exatamente novo. Na década de 1930, Reginald William Revers, defendeu que desenvolvimento técnico não estava nos ensinamentos dos especialistas, mas na compreensão das próprias experiências, que definiu como aprendizagem pela ação. A partir do final do século XX, muitas instituições de ensino passaram a implantar métodos que estimulam os estudantes a se responsabilizar ativamente pelo aprendizado. O objetivo é tirar o estudante da estagnação e impulsionar a autonomia na construção do saber. Existem várias técnicas para o desenvolvimento de uma metodologia ativa, sala de aula invertida, aprendizado baseado em projetos, estudo de caso, ramificação, dentre outras. Essas e outras técnicas impulsionam a construção de pensamento crítico, empatia, adaptabilidade, autonomia, colaboração, habilidades e competências essenciais para o século XXI. No próximo vídeo falaremos mais sobre algumas técnicas usadas na metodologia ativa. Se gostaste, se inscreva no nosso canal no Youtube e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!